Eu tô no Projeto Ninho Musical desde agosto de 2021. Eu sempre gostei de música, mas eu não tinha conhecimento nenhum de orquestra, nem da flauta em si, eu já toquei um outro instrumento, o teclado, mas essa dinâmica de orquestra, de trabalho em grupo, eu nunca tive contato. Eu acho a flauta sensível, delicada, então é um instrumento que eu tinha muita vontade de conhecer, pra trabalhar até o meu lado feminino, poder trazer esse prazer pras pessoas, essa suavidade. Eu já tô no caminho da música desde os meus 8 anos, e eu já tenho 18. Quando a gente vê um projeto desse que incentiva a arte, que é você pensar fora da caixinha, em relação ao ninho, eu acho muito bacana quando a disponibilidade também é pra todos, as pessoas têm fácil acesso a isso, sabe? Então, eu acredito que é muito importante você ter uma conexão com a arte, independente de qual arte seja. E eu acredito que é esse trabalho de formiguinha que faz com que as pessoas, atualmente e futuramente, façam com que a arte, ela seja vista da forma que ela tem que ser. Eu acho que é isso. Então, eu acho que é muito boa. Legenda Adriana Zanotto